Explique os projetos do seu portfólio. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Através do seu portfólio, você vai ajudar o seu público-alvo, seja aí o cliente final, prospecto, recrutadores, enfim, você vai ajudá-los a entender um pouco melhor sobre como você pode ajudá-los a resolver problemas específicos. Então, quando na listagem de trabalhos, na listagem de jobs que você coloca no seu portfólio, você coloca ali os trabalhos comentando rapidamente, com certeza isso vai ajudar um pouco a eles entenderem o que você é capaz de fazer e quais problemas você pode ajudar a resolver. Mas talvez não seja o suficiente. Portanto, você, de repente, pode pensar seriamente em incluir mais detalhes sobre cada um daqueles projetos que você está listando ali. É possível encontrar portfólios incríveis por aí, principalmente o pessoal mais da parte visual, na parte de design, eles fazem portfólios incríveis, mas muitas vezes também pecam por não contarem mais sobre os trabalhos que ali estão apresentando. Veja bem, não que seja considerado errado você não ter uma página específica, ou mesmo ali mesmo apresentando de alguma outra forma que não é uma página específica, informações mais detalhadas sobre cada projeto do seu portfólio. Mas é um grande adicional, é um plus, vamos dizer assim, às vezes até uma obrigação, você descrever um pouco mais sobre cada um daqueles projetos. Você fornecer mais informações, você impactar o seu público-alvo com informações adicionais sobre cada um daqueles projetos. Dessa forma, todos têm a oportunidade de conhecer mais sobre a sua atuação em cada projeto, de que forma ele foi feito, quais os desafios encontrados, de que maneira você conseguiu superar esses desafios, como foi a sua atuação na equipe, o que foi bom, o que não foi tão bom, enfim, informações mais detalhadas sobre cada projeto mesmo. É, pense o seguinte, você está explicando para alguém, você está explicando para algum interessado, tudo o que aconteceu ali naquele projeto. Faça isso, proveja mais informações para impactar melhor o seu público, formulecer mais informações, mais detalhes para aquela pessoa que está interessada ali em conhecer mais sobre o seu trabalho. Então, lembre-se do seguinte, as suas chances podem aumentar consideravelmente ao fornecer mais explicações sobre os projetos do seu portfólio. Isso, com certeza, vai fornecer mais informações, você vai prover, adicionar ali um entendimento maior daqueles que estão vendo os seus projetos e, com certeza, pode aumentar consideravelmente as suas chances de aumentar a sua cartela de clientes e ou conseguir mais projetos e aumentar aí ainda mais o seu portfólio.